O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro negou ter planejado um golpe contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele chamou as acusações de absurdas. Pessoa de golpe, ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Desde quando eu assumi, em 2019, eu vinha sendo acusado de querer dar um golpe. Na semana passada, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após sua vitória nas eleições de 2022. O ex-presidente faz parte de uma lista de 37 pessoas que, segundo a PF, devem ser processadas por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A PF concluiu uma investigação que, durante quase dois anos, coletou provas sobre a existência de uma organização criminosa que agiu de forma coordenada em 2022, na tentativa de manter o então presidente da República no poder. A PF entregou o relatório final do inquérito ao Supremo Tribunal Federal, que deverá mandá-lo à Procuradoria-Geral da República para denunciar ou não os indiciados.